E aí pessoal, uma das novidades mesmo da ZenVolution, algo que ninguém estava esperando, era que a Asus iria trazer para o Brasil o ZenWatch. E não só um, ela trouxe o ZenWatch 2 e também o ZenWatch 3. A gente está aqui de volta com o Henrique, nós já fizemos um vídeo com ele para falar sobre o ZenBook, então a gente vai deixar o link para vocês assistirem a esse vídeo também, mas agora a gente vai falar então sobre esses relógios. Henrique, obrigado por estar aqui de novo. A gente está gravando no mesmo dia, na verdade, mas é outro vídeo. Por que dois relógios? Então, são posicionamentos de produtos diferentes. O ZenWatch 3 é um produto mais premium, portanto mais caro também. O ZenWatch 2 é um produto mais acessível em termos de custo, etc. Ambos têm funções muito parecidas, fazem praticamente as mesmas coisas. Ambos têm alto-falante, ambos têm microfone, você pode até atender uma ligação por aqui. Ambos têm controle remoto da câmera do seu celular, você pode deixar seu celular longe e controlar a câmera por aqui. Até tirar foto, ou ver como é que está sendo o enquadramento. Se você pedir para alguém tirar uma foto sua, dá para você ficar olhando para ver direitinho como é que ela vai ficar para você antes de tirar a fotografia. Então, ambos têm todas as funções. A diferença maior que tem mesmo é, um obviamente é quadrado, é retangular a tela, e o outro é redondo. Esse aqui tem três botões com funções diferentes, esse aqui só tem um botão. O acabamento do ZenWatch 2, a parte de baixo dela é em plástico, enquanto esse é inteirinho em metal. É metal usinado, forjado a frio, para ter maior resistência. E ambos são IP67, para proteção contra poeira e umidade. Aguenta bastante aí, você pode lavar as mãos tranquilamente, sem problema nenhum, que ele vai aguentar bem. Os dois. Por que a gente trouxe dois, né? Trouxe dois é justamente porque a gente quer ter um produto super premium, que é o ZenWatch 3, que é um produto bem mais caro. E a gente quer que as pessoas possam também comprar o ZenWatch 2 em maior volume. A pessoa que queira ter um produto desse, às vezes pode não ter o dinheiro suficiente, então a gente quer dar as opções para todo mundo ter. No ZenWatch 2, a maior diferença que tem, além da tela, é que ele usa um processador Snapdragon 400, enquanto o ZenWatch 3 já usa o Snapdragon 2100. Então, esse processador que é usado no ZenWatch 3, ele foi criado para esse tipo de aplicação mesmo. Então, ele é um chip menor, inclusive, para poder caber em áreas menores, como no caso de um relógio. E ele tem um consumo 25% menor também. Além do que, a bateria desse modelo é um pouco maior. Então, ele dura bem mais. Pode chegar até, dependendo da configuração que você fizer do relógio, pode chegar até 3 dias sem carregar. E o ZenWatch 2? O ZenWatch 2, ele aguenta tranquilamente um dia, um dia e meio, com a carga normal dele. O sistema de carga dos dois é semelhante. Ele é um conector que tem por baixo, né? No caso do ZenWatch 2, ele é um conector magnético que você encaixa aqui e ele segura sozinho, né? E no caso do ZenWatch 3, ele é esse conector circular que também é magnético. Você encosta aqui e ele agarra, tá vendo? Já encaixa. Sim, bem prático. Os dois. O ZenWatch 3, ele tem um negócio legal que é uma bateria extra, se você quiser comprar, opcional. A gente não sabe se vai atrasar ou não. Vai depender também do volume que a gente vender, conseguir vender desse produto. Mas ele encaixa aqui atrás e aumenta em 40% o tempo da bateria. Então, uns 3 dias vai para 4, quase 5 dias. Então, é uma opção que você pode ter para não ficar tendo que carregar toda hora. Sei lá, se você vai viajar e não quer levar o carregador junto, tem essa possibilidade, né? As 3 teclas que ele tem, uma é para você acionar o software de Smart Fit da Asus, né? O Zen Fit. O Zen Fit. Tem o teu sono, enfim, tem várias funções, né? E é uma tecla só para isso. Essa tecla do meio é a tecla básica que tem em todos os wearables, né? Para fazer as funções assim como tem no ZenWatch 2. E a terceira aqui, ela entra no modo que chama de Eco Mode, que reduz o consumo da bateria e aumenta em 200% o tempo de utilização. Então, são as 3 funções que ele tem, né? E eles, os dois, vem com Android Wear também? Os dois são Android Wear, são compatíveis com todos os, lógico, todos os relógios com Android, né? Ou todos os smartphones com Android, não tem limitação nenhuma. E no caso do ZenWatch, também é compatível com o iOS. Também tem como ligar num telefone da Apple. Legal. Então, é para todo mundo poder usar em qualquer condição. Inclusive, comprar, né? O que eu gostei, então, é que tem duas opções, não só de formato do relógio, a gente tem um circular e um retangular, e também duas opções de preço, né? Então, vai ter para todo mundo, além de poder customizar. Isso. Nossa, eu tenho milhões de mostradores diferentes, tanto do redondo quanto do retangular. E a Asus também tem um software que permite você criar o seu próprio mostrador. E é bem simples usar, qualquer um aprende rapidinho como fazer. Você pode criar o seu relógio do jeito que você quiser, com o mostrador do jeito que você quer bem entender, com as cores do dia, vai mudando se quiser. Nunca vai ficar cansado de ver, né? Você tem um relógio novo todo dia, se quiser. E além de personalizar a interface do ZenWatch, a gente pode, inclusive, trocar a pulseira e substituir por qualquer outra, né? Isso. O legal também desse relógio, dos dois, né? É que a pulseira, ela é padrão. Padrão de qualquer relógio, né? E é super fácil de tirar. É só puxar aqui esse pininho e ele sai. Então, para você trocar de pulseira, é super fácil. A gente não está trazendo, inicialmente, mais pulseiras, porque justamente você pode comprar em qualquer lugar uma pulseira compatível, né? Não precisa comprar da gente. Você não é obrigado. Você pode ter várias pulseiras e trocar de acordo com o dia que você estiver saindo, saindo de uma festa ou está mais esporte. Você escolhe o que você quer. Exatamente. Então, é super simples você trocar. É só realmente puxar aqui o pininho e ele sai. Ah, legal. E tem outras funcionalidades que a gente estava conversando. É que do Android Wear, né? Você pode usar para responder perguntas através do Google, né? Falar o OK Google e fazer as perguntas, né? Você pode... Tem vários gestos que você pode usar, por exemplo, para rolar texto aqui dentro, né? Pode responder uma mensagem do WhatsApp. Ele pode, através da conexão com o seu celular, deixar desbloqueado ou não. Se você tiver uma certa distância, bloqueia. Se você estiver perto, desbloqueia. É, você não precisa ter o trabalho de desbloquear o aparelho toda vez que tiver um relógio. Ele tem um protocolo de confiança entre os dois aqui que permite isso, né? E tem N aplicativos que você pode baixar e utilizar. Tem até a função do Google Maps, né? Isso, você pode navegar, né? Você pode usar o Google Maps aqui e ir olhando nele para você achar um endereço, ir caminhando até um certo endereço, etc. Então, as aplicações são infinitas. O Android Wear tem um monte de aplicativos e o ZenWatch é compatível com todos eles. Então, dá para você fazer um monte de coisa. E a disponibilidade deles no Brasil? Eles devem estar chegando agora também na primeira semana de novembro. Deve estar colocando a venda logo, logo. O ZenWatch 2, aliás, é R$ 999, né? Isso. E o ZenWatch 3, R$ 1.799. Exatamente. São preços bem acessíveis. Comparando ao que a gente tem no mercado hoje, né? É uma boa opção. Então tá, obrigado, Henrique. É isso, galera. Continue acompanhando o ASUS Fanáticos. Sigam o nosso canal nas redes sociais. Inscrevam-se no YouTube. Fiquem de olho, porque assim que surgirem novas novidades sobre o ASUS do Brasil, a gente manda para vocês através desses canais. Um abraço e até a próxima. Oi, pessoal. Além dos Zenfones que nós conhecemos durante o Zenvolution, que foi o evento que trouxe os novos aparelhos da ASUS para o Brasil, a gente teve também aqui o anúncio do novo ZenBook 3. É um aparelho que chama bastante atenção de cara, além de ser bonito, porque ele é muito leve e fino. E aí E aí